Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Perguntas e respostas nessa sexta-feira Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã Sobre tudo o que aconteceu na semana Aconteceu muita coisa nessa semana O pessoal já está mandando mensagem André Só que eles não estão mandando para o WhatsApp porque está fora do ar Mas mandaram André, está saindo do ar Vamos falar um pouco sobre isso Vou falar aqui com os pastores o que eles acham sobre isso também Talvez a gente pode usar isso Algumas igrejas têm usado isso como Já que está fora do ar, vamos começar um jejum de WhatsApp Existe isso, jejum de tecnologia É jejum Para falar um pouco sobre isso e os assuntos da semana Recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus West Church Mission em Campo Grande Ele também é bacharel em Teologia E mestre em Historicidade da Religião Pastor João Neres, bem-vindo Graças a Deus que nos dá a vitória Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A graça e a paz do Senhor seja sobre todos Espero poder colaborar de alguma forma com os diversos temas que serão aqui abordados Obrigado pastor João pela sua presença Também recebo ele que é pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio Ele é escritor e também é coordenador do movimento Craques da Paz Que a gente vai falar bastante no programa de hoje Pastor Ricardo Pinudo, bem-vindo ao Antenados Prazer todo meu, André, todo mundo, toda família, né? Boas novas, que Deus nos abençoe e dê esse entendimento Para a gente poder estar fomentando, poder estar falando dos assuntos que nós temos E é um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui nesse programa que é tremendo Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é pastor Presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa Brasil Teólogo e conferencista internacional Pastor Amadeu Vieira, bem-vindo pastor Muito obrigado companheiro André É sempre uma satisfação poder estar aqui na Rede Boas Novas E esse é um programa que esclarece muito E abençoa muito o povo de Deus ao redor do mundo Deus abençoe Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é jogador de futebol E agora também treinador, já esteve conosco aqui no Antenados Duílio Dias, querido, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo Eu agradeço André, é um prazer estar aqui novamente E espero que Deus nos capacite a falarmos daquilo Que seja para elucidar as pessoas sobre os temas que serão abordados Obrigado pela sua presença, olha, você pode participar conosco Os contatos estão aparecendo aí na sua tela Para você mandar um e-mail para a gente Novamente, o WhatsApp está fora do aula hoje, né? Então você não vai conseguir participar dessa maneira A não ser que tenha aí, VPN Tem uns aplicativos que o pessoal já inventou aí Para burlar um pouco esse uso aqui Mas você também deve estar se perguntando Poxa, eu vi o pastor Ricardo depois do Willio com a camisa Craques da Paz E achei bonita e eu quero uma Onde é que eu compro? Vocês vão sortear no Antenados? Não, não vamos Eu também vou pedir uma dele Mas, na verdade, acho que é nesse sábado agora É dia 19 Vai ter um evento sensacional aqui no Rio de Janeiro Para quem está por perto ou visitando Que vai ser, acho que é um amistoso O dia do Craques da Paz, não é isso? É um futebol beneficente, né? Nós estamos fazendo desse nosso movimento Craques da Paz Onde tem vários jogadores envolvidos O Duílio, vice-presidente O presidente é o Fabinho, que jogou no Flamengo Jogou no Vasco, jogou no Fluminense, assim ela dizendo E a Hilton também A Hilton Ferraz, né? Que é treinador de futebol Marcelo Augusto, Piquete Os dois jogaram no Botafogo Edu também, que jogou na América Então a gente tem uma diretoria E tem muitos outros jogadores que fazem parte Com a gente aí Nós temos Na verdade já é um trabalho Não é um evento O evento é parte do trabalho A gente já falou um pouco sobre o Craques da Paz aqui O que ele desempenha, né? É Na questão do beneficente Já fizemos outros eventos Esse é um futebol beneficente A entrada de um quilo de alimento não perecível Ou um brinquedo O nome do evento é Natal Feliz Natal Sem Fome O quilo de alimento vai ser destinado A instituição que trabalha com dependentes químicos A Cristolândia O local vai ser aqui no CFZ No Recreio A partir das 15 horas da tarde Amanhã, no 19, no sábado Onde nós vamos estar Arrecadando esses donativos E o brinquedo vai ser destinado As crianças lá no lixão de Gramacho Jardim Gramacho Já tem várias instituições aí conosco ajudando Boas Novas, uma das parceiras E vários jogadores também confirmados E nós estamos convocando a galera pra lá E pra quem não sabe A gente fala do CFZ É o clube de futebol Zico É muito conhecido O clube do Zico Que a gente passa aqui no Recreio Nessa área é muito conhecido Você pode ter mais informações Do local Que acho que pode ter mapa E informações de horário No site também Existe o site do Crax da Paz É a nossa página, né? Na página da internet Bota lá no Facebook Crax da Paz A nossa fanpage Ou fanpage ou página, né? É a mesma coisa, né? A gente fala inglês Bota lá Crax da Paz Você vai encontrar Você vai ver lá as informações Endereço direitinho Como você chegar também Mas é muito fácil, né? É muito fácil Pegando a Avenida América Em direção ao túnel É uma das últimas ruas ali Se não for a última É penúltima À direita Numa grande concessionária À esquerda Na esquina Então você entra Ele tem um acesso Muito fácil Nós estamos pedindo Para as pessoas cheguem Um pouquinho antes das 3 horas Nós vamos instalar O trem elétrico Da Rádio 93 Que é uma das parceiras também Alguns cantores também Isso é um evento sensacional Não é verdade? Para você entender E a Boas Novas É parceira disso também Divulgadora Enfim, vai ter música Vai ser um evento mesmo Para você levar Um quilo de alimento E tudo mais Terão jogadores profissionais Para fazer um amistoso Beneficente E também uma galera Uns perna de pau aí O André vai jogar O André vai jogar E a Boas Novas Eu vou representar a Boas Novas Nós vamos participar E eu vou jogar lá de Atacante Eu vou ver com o Duílio Me ajuda nisso aí Me dá o posicionamento certo Talvez marcando o Alain O Alambrado Mas terão Acho que vai iniciar um pouco Com esse tipo de amistoso Não é Duílio? De pessoas Personalidades Pessoas que estão ajudando Que fazem parte do projeto E depois vai ter um Eu vi pelo menos Dos nomes que estavam listados ali Os profissionais Pessoal de ponta Ou que já jogou Que ainda joga futebol Para fazer um amistoso Nesse sentido, né? É, com certeza A gente espera que esse evento Seja isso Que as pessoas compareçam Que as pessoas que confirmaram Que também compareçam Porque eu estava falando Com o pastor E na época que nós jogávamos Também tinha Todo tipo de evento No final do ano Quando acabava Terminamos todos os campeonatos E você se comprometia Com um, dois, três Dentro da tua agenda Só que iam surgindo alguns Mais atrativos Ou você mantinha A sua palavra Ou não mantinha A sua palavra E isso é muito complicado Então a gente está esperando Que todos compareçam Não só os convidados Mas que as pessoas compareçam Porque é uma festa Não é Para meia dúzia de pessoas não É para chegar lá Vai ter música Vocês vão ver o André Marcando o Alambrato Que vai ser uma coisa maravilhosa Coisa simples Né? Sabe? A gente Todo mundo tem a sua qualidade Vou botar todo O aparato Chuteira Caneleira O André não vai estar sozinho Não Vai ter outros pastores É verdade Dentro do seu quadrado A gente vai tentar fazer um melhor Para que todo mundo se divirta Tenha um sábado abençoado Porque é para isso Que é algo sensacional isso Né? Você Acho que o Duílio até falou Sempre no fim do ano Tem isso Amigos do jogador não sei o que Com amigos não sei o que E tem uma arrecadação Mas achei tão interessante Um enfoque desse evento Particularmente Tem a questão do brinquedo Tem a questão de arrecadação De alimentos Terá de alguma forma Para pessoas que tem Tem esse atrativo Ah, eu quero ver Alguns profissionais que eu conheço Que eu admiro no futebol jogar Ou um cantor que eu gosto de jogar Vai ser abençoado também Vai ter música cristã Vai ter um trio elétrico Tem Uma tarde de louvor A gente sim O Duílio falou dessa complexidade Que é absolutamente final de ano Mas assim As pessoas confirmaram Que iniciativa interessante Eu nunca vi uma iniciativa Nesse sentido De pessoas assim Para fazer bem legal O cantor O Jair Bonfim Confirmou Vai estar Falei com ele ontem De novo O Geraldo Guimarães Também Adriano Góspel Funk Agora o teu time O Adriano é família O pastor Josué Valando O pastor Vander Bispo Francisco Da Sarança Terra Outros pastores Estão inseridos Nesse contexto Eu gostei Que é bem louvável A questão do destino De toda essa ajuda Que é aquele lixão ali Do Gramacho Onde tem Eu não fui ainda Centenas de crianças Em condições miseráveis Catando lixo Em uma condição bem precária Sub-humana Vamos dizer assim E a direção Desse 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 Está no primeiro aninho Fez 18 aninho Agora Revelado no Itaburaí Legal É bom A idade do meu Eu tenho 18 também Já treinou no Flamengo Mas não engrenou ainda na carreira Mas também gosta de futebol Vai querer no evento E eu com 18 não passava nem empreender E falar em futebol Até o clube lá Estava precisando de trazer um jogador do Paraguai E aí a FIFA disse Que tem que ter um gerente de TMS Nem o clube sabia E o gerente de TMS Precisa falar um idioma oficial da FIFA E eu entrei Parle francês Falo francês E arranho os outros três mais ou menos Aí vim aqui da CBF Fiz um curso Estou eu no mundo da bola também Olha aí Como gerente de TMS O cartaz está no ponto Tem como botar na tela Para o pessoal ver um pouquinho Aí ó Fala um pouco ali dos horários Sábado às 19 de dezembro Das 15 às 18 horas E você vai ver pastores Artistas Cantores Personalidades cristãs Que vão fazer No primeiro momento Um jogo Fazer uma performance E depois Um jogo para quem Entende um pouco mais de bola Vale Já tem um outro também Lá no Tem um outro também na página Que jogam alguns nomes Já O pessoal pode clicar E ver Acessar e ver A gente O que é interessante No domingo Nós estaremos lá Que é um dos atletas Que estão confirmados Falei com ele pessoalmente A gente sempre tem Tomado esse cuidado Que é o César Goleiro do Flamengo Ele vai estar no domingo Também lá no Lixão Porque a ONG Que nós estamos ajudando Que faz esse trabalho No Lixão Já tinha feito contato Com ele também Então no domingo De manhã Nós vamos lá entregar Os brinquedos Para essas crianças lá E outros jogadores Vão estar com a gente Está confirmando a ida Mas o César Já está confirmado Tanto no jogo No sábado com a gente Como também no domingo Lá no Entregando o presente As crianças lá no Lixão No Jardim Gramacho Então a ideia é muito boa Quero convocar a galera Para estar lá Parabéns pela iniciativa Meu sonho é fazer Um gol no goleiro do Flamengo Aí eu vou tirar onda Aqui nessa televisão Aqui os flamenguinhos A gente vai para o rápido intervalo Só coloca de novo Tem como colocar de novo O cartaz Eu quero que você possa E tenha tempo de anotar Lembrando que você No Facebook já tirou Se puder voltar Coloca no próximo bloco Eu chamo de novo Vai ser no sábado A partir das 3 da tarde No clube do Zico Aqui no Recreio dos Bandeirantes Você pode entrar no Facebook E colocar Craques da Paz Busque a fanpage Ou a página deles Tem todas as informações De endereço De horário E das pessoas que vão jogar Volta lá Se você quer ver um bom futebol Não chegue quando estiver jogando Chegue depois Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Até nada Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E aí E aí E aí E aí E aí